Na noite deste sábado 22 de setembro a Estúdio TV esteve em Nova Prata, acompanhando a quarta e penúltima noite da 14ª edição do Festival Internacional de Folclore, evento que resgata a cultura de diferentes lugares do mundo. Desde a última quarta-feira, até este domingo, o público conferiu danças típicas de 22 grupos nacionais e internacionais. Treze países participaram do evento. O Brasil é representado pelo Bailado Gaúcho. Além das apresentações que ocorrem no Ginásio Santa Cruz, três feiras ocorrem simultaneamente na cidade, de gastronomia, artesanato e do livro. A Estúdio TV conferiu e você acompanha agora um trecho da apresentação do Bailado Gaúcho Velha Guarda, que representaram o Brasil no palco do festival neste sábado. Música 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 Chima da Vila, 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 Vila. Vila, Vila. Teus olhos são como estrelas E o teu povo um campo em flor E eu quisera ter a graça E merecer o teu amor E eu quisera ter a graça 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 A CIDADE NO BRASIL Com imagens de Didio Lusato, direto da 14ª edição do Festival de Folclore de Nova Prata para Estúdio TV. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL